Olá famílias, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a região sudeste do Brasil e também aprender uma receita muito prática e deliciosa, o doce de abóbora. A região sudeste é a segunda menor do Brasil e é principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. O sudeste é composto pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo! São Paulo é o estado que mais tem pessoas em nosso Brasil. Também é um estado com o maior número de municípios. Vocês sabiam que há 645 cidades dentro do estado de São Paulo? E a capital, que tem o mesmo nome, São Paulo, ela é a sexta cidade mais populosa de todo o mundo. Com mais de 11 milhões de habitantes, é a quarta maior cidade do mundo. Faz parte da região sudeste e quem nasce na cidade é chamado de paulistano. Já as pessoas que nascem nas outras cidades do estado são chamadas de paulista. A cidade de São Paulo é formada por diversos povos, especialmente pelos indígenas, que já habitavam a nossa região antes dos portugueses chegarem e colonizarem a nossa nação. Os índios já estavam aqui na região de São Paulo. E também a nossa região é formada pelos negros, que foram escravizados e trazidos pelos brancos europeus. Também há muitos brancos europeus de diversas regiões da Europa, como os italianos, os portugueses, e também muitos japoneses, como podemos ver no bairro da Liberdade, e também libaneses. O estado de São Paulo abriga a árvore mais antiga do Brasil. Pois é, o Jequitibá Rosa, que tem cerca de 3.025 anos. Vocês sabiam que o Rio Tietê, antes de ter as suas margens canalizadas, antes de ser poluído, ele era um local de lazer, onde os paulistas e paulistanos passavam os sinais de semana, se recriavam, se banhavam em suas águas? E olha só, é aqui no estado de São Paulo, o município de Aparecida, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Minas Gerais Você sabia que o estado de Minas Gerais já teve outros nomes? Ele já foi chamado de Campos de Cataguá, Minas Gerais do Ouro Preto, Minas Gerais dos Goitacazes, Capitania de Minas Gerais e também de Província de Minas Gerais. Vocês já comeram ou ouviram falar no queijo Minas? Pois é, ele é muito famoso no Brasil todo e ele foi considerado patrimônio cultural e material brasileiro em 2008. Os mineiros gostam de comer bem e muito. Se você for visitar um mineiro em sua casa, com certeza ele estará te esperando com uma mesa cheia de pães de queijo, doces variados, café com broa e nosso famoso queijo Minas. E vocês já ouviram falar de Santos Dumont? Pois é, ele era mineiro e foi considerado o pai da aviação, pois ele foi o primeiro a realizar um voo num avião motor. Mas ele também criou outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. O povo mineiro tem fama de ser muito desconfiado. E tem duas expressões que representam bem o povo mineiro. São elas, dorme no chão para não cair da cama e o seguro morreu de velho. E você sabia que o mineiro tem seu próprio dialeto? Isso mesmo, o mineirês. Eles têm a incrível capacidade de criar termos próprios e reconhecem outro mineiro a longa distância. Uai, sou e trem são três palavras que são muito faladas pelos mineiros. Ah, e falando nisso, a origem do termo uai é cheia de mistérios e histórias. Uma delas diz que era uma senha usada pelos inconfidentes no século XVIII e que significa união, amor e independência. Opa! Vamos ver então qual o estado que nós vamos aprender agora da região sudeste. Vamos lá! Tchan, 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 tchan! Espírito Santo. Vamos aprender então um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem como capital Vitória. Sim, o nome da capital do Espírito Santo é Vitória. Quem nasce no Espírito Santo é conhecido como Capixaba. Por que Capixaba? Porque antigamente os índios também moravam lá. E os índios chamavam de Capixaba a terra roçada, a terra pronta para a plantação. E os índios começaram a ficar conhecidos como Capixabas. E depois dos índios, toda a população do Espírito Santo também passou a ficar conhecido como Capixaba. No Espírito Santo tem um dos picos, uma das montanhas mais altas, que é conhecida como Pico da Bandeira. Ah, e também lá no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, fica a fábrica de chocolate da Garoto. Hum, que delícia! Lá tem belas praias, tem muitos lugares bonitos. Ah, e a capital, ela é uma ilha. Sim, ela é uma ilha, ela é cercada de água. Então, tem muitas praias e muitas paisagens bonitas. E aqui, nós temos o próximo estado a ser estudado. Vamos ver qual é? Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro foi fundado dia 1º de março de 1565. Dividido em 92 municípios, a cidade mais populosa é a capital, Rio de Janeiro, com aproximadamente 7 milhões de habitantes. Copacabana é a praia mais conhecida do mundo. Tem o apelido de Princesinha do Mar e Coração da Zona Sul. O Cristo Redentor, com seus 38 metros de altura, equivale a 15 andares de um prédio. A obra demorou 9 anos para ficar pronta, inaugurada em 1931 como um tributo ao aniversário de 100 anos da cidade. O Morro do Pão de Açúcar está localizado no bairro da Urca. São dois morros que compõem a paisagem. O primeiro e menor é o Morro da Urca. E o segundo, mais propriamente, o Morro do Pão de Açúcar. Cada bondinho do Pão de Açúcar pode transportar até 65 pessoas por viagem. E é considerado o bondinho mais seguro do mundo. A casa mais antiga da Zona Sul ainda está de pé e fica no centro de visitantes do Jardim Botânico. Ela foi construída em 1576 e era a sede do engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. O Carnaval do Brasil é conhecido no mundo inteiro. A Passarela do Samba, da Marquês de Sapucaí, também conhecida como Sambódromo, foi inaugurada em 1984. Tem 85 mil metros quadrados, 700 metros de comprimento e capacidade para receber 88 mil e 500 pessoas. A obra foi construída em 120 dias. A Ponte Rio-Niterói atravessa a Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Ela conecta os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Foi inaugurada dia 4 de março de 1974. E a sua estrutura recebe aproximadamente 150 mil pessoas por dia. O Estádio do Maracanã é um estádio de futebol localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1950 e palco de grandes momentos do futebol, tanto brasileiro quanto mundial. A abóbora é cultivada em todo o mundo, por ser uma fruta muito saborosa e nutritiva. Ela faz parte da categoria dos maiores e mais pesados frutos do mundo. Na região sul, sudeste e centro-oeste, ela é conhecida como abóbora mesmo. Já nas regiões norte e nordeste, ela é chamada de gerimum. Existem vários tipos de abóboras, como abóbora de pescoço ou abóbora seca, a moranga, a abóbora paulista e muitas outras. Também podemos fazer muitos pratos deliciosos com esse fruto, como o que vamos aprender agora. O que vamos precisar? 1 kg de abóbora de pescoço e 2 xícaras de chá de açúcar. Primeiro, nós vamos retirar a semente da abóbora. Depois, com a ajuda de um adulto, nós vamos partir e tirar toda a casca da abóbora. Em uma panela, vamos colocar o açúcar e picar a abóbora em pequenos pedaços. Com a ajuda de um adulto, nós vamos ligar o fogão e colocar a panela. Deixe a panela tampada e espere cozinhar. O tempo de cozimento do doce vai depender da panela utilizada, da quantidade de doce ou do fogão. Mas você pode pedir para um adulto de estampar a panela de vez em quando e verificar se a abóbora já está cozida. Nós podemos comer o doce assim em pedacinhos, mas também podemos usar uma colher para amassar a abóbora. Se você amassar a abóbora assim como eu fiz, o doce ficará desse jeito, todo desfiadinho. Deixe o doce cozinhar mais um pouquinho. Só tome cuidado para não queimá-lo. Depois, é só colocar num prato e esperar esfriar. E assim ficou o nosso doce. Você pode colocar em cima coco ralado ou queijo. Fica uma delícia! Fica uma delícia!